Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o exame de urina para pets. Quais são as três formas de coletar a urina, como que funciona esse procedimento e quanto custa. Fiquem ligados e bora para o vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi da Haru! E no vídeo de hoje eu estou aqui com o Yoshi e ele vai fazer o exame de urina. E é por isso que eu vou explicar tudo para vocês, para que serve, como eu preparo, quais são os três métodos de coleta de urina e valor. E é muito importante que vocês prestem atenção para que vocês não passem apuros do jeito que aconteceu aqui nesse vídeo. E eu vou estar explicando para vocês direitinho sobre isso. E antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. E se o seu pet também já passou por alguns apuros igual desse vídeo, coloca nos comentários como é que foi. E para vocês entenderem, o exame de urina é o exame mais completo e barato para vocês fazerem. Além de avaliar a cor, odor, aspecto e densidade, no exame de urina também é possível identificar partículas de sangue, proteína, glicose, bactérias, muco ou cristais. Com esse tipo de exame é possível avaliar a glicose, infecção urinária, doenças renais e inclusive inícios de doenças crônicas. Por isso da importância desse exame. E agora falando um pouco do preparo, para o seu pet fazer esse exame, ele vai precisar ficar 8 horas de jejum alimentar. A água é liberada mesmo porque ele vai precisar estar com a bexiga cheia para fazer esse exame, porém ele não pode urinar nas últimas 2 horas. E por fim, o seu pet não pode ter acasalado nos últimos 30 dias, se não há possibilidade dele ter que refazer o exame. E agora eu vou falar sobre os 3 métodos de coleta de urina. E pode ser que um desses procedimentos não seja ideal para o seu pet. Que é justamente o problema que eu tive aqui com o Yoshi, eu vou mostrar nesse vídeo. Até para que eu possa passar essa experiência para vocês e vocês possam escolher a melhor opção de coleta de urina para o seu pet. Então vamos lá, o primeiro método chama cateterismo ou sondagem uretral. Que seria a introdução de uma sonda na uretra do seu pet, para poder chegar até a bexiga e puxar a urina. E esse é um dos melhores procedimentos, já que ele não pega impurezas, pois a coleta é direto da bexiga. E é feita a higienização no local, veja como funciona. E esse é o menor possível? Sim, é o número 4, bem fininho. Pode ser muito pequeno. Essa é a possibilidade. É isso aí. bom pessoal vocês viram que não deu certo porque o Yoshi bem pequenininho e a sonda é muito grossa para o tamanho dele e se o seu pet for muito agitado e não gosta de ficar de lado ou de barriga para cima também não é recomendável vamos agora ao segundo método de coleta de urina que é coleta por cistocentese esse método é através da introdução de uma agulha até a região da bexiga para que possa ser coletada a urina antes desse procedimento é feito um ultrassom para justamente ver se tem líquido suficiente antes de fazer a furação e o ultrassom também ajuda no guia do acesso à agulha até a bexiga esse método não é tão livre de impurezas quanto anterior porque ele pode trazer alguns resíduos de sangue por conta da furação e vejo agora vocês como que funciona esse procedimento e o trabalho que o Yoshi deu para isso é que assim para entrar com agulha tem que ficar bem paradinho aí se não ficar paradinho é bom porque eu não consigo entrar ao trabalho ele mesmo que vai ficar desesperado assim e aí e aí e aqui é assim né para poder e só se bem o melhor é o teatro o pote Bom, galera, como vocês viram, o Yoshi não conseguiu fazer esse exame. Ele mijou em todo mundo, mas coleta em si que é bom nada. E aí, como ele ficou muito agitado, não foi possível fazer a introdução da agulha, e acabou esvaziando a bexiga toda na veterinária. Ai, 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 faz me faça vergonha, Yoshi. Bom, galerinha, vamos aqui para a última tentativa, que é o método de micção espontânea, que é ele urinar nesse potinho direto. Vamos ver se funciona? Muito bom, Yoshi, muito bom, muito bom. É seu, ó, é seu. Encheu tudo. Melecou toda a minha mão, mas encheu. Muito bom, Yoshi, muito bom. Bom, galerinha, como vocês viram, graças a Deus o Yoshi conseguiu fazer esse terceiro método. Esse método vai exigir paciência para você poder coletar na hora que ele vai fazer o xixi, e também o método menos traumatizante para os pets. A parte ruim que a amostra pode ter impurezas por bactérias, por não ter muita higienização no local. Portanto, para exames com finalidade microbiótica não é o ideal. E agora, para vocês terem uma ideia de quanto custou esse exame, o valor pago foi de R$ 47,00, independente do método de coleta. E vejam que esse exame é super baratinho, então vai ajudar bastante no diagnóstico e também na avaliação prévia de doenças. E galerinha, se vocês gostaram dessas curiosidades, já vai deixando aquele like e já se inscrevam no canal para acompanhar o Yoshi e muito mais curiosidades sobre o mundo animal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, brigadão, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.